Confronto marca o último debate antes do segundo turno no Chile. Mais de 15 milhões de chilenos podem votar para escolher o sucessor do conservador Sebastián Pinheira. No primeiro turno, a participação do eleitorado foi de 47%. Assista agora em Últimas Notícias. O ultradiretista José António Casti e o esquerdista Gabriel Boric tiveram um confronto na segunda-feira, 13, no último debate com vistas ao segundo turno das eleições presidenciais no Chile, no próximo domingo. Mais de 15 milhões de chilenos podem votar para escolher o sucessor do conservador Sebastián Pinheira. No primeiro turno, a participação do eleitorado foi de 47%. Pesquisas realizadas antes da proibição eleitoral, que começou em 4 de dezembro, situam Boric como vencedor por uma pequena margem sobre Casti. Segundo o jornal El País, a média das pesquisas aponta o seguinte cenário. Leia também. Desafiado durante toda a campanha a se submeter a um teste de drogas por Casti, o jovem deputado de esquerda, de 35 anos, surpreendeu o concorrente e os espectadores ao mostrar os resultados de um exame de drogas durante o debate televisionado. Aqui está para tirar a dúvida. Chega de mentiras, disse Boric, ao mostrar ao vivo o papel com os resultados negativos. Não se constrói encontro com ironias, emendou o candidato de esquerda, dirigindo-se a Casti, ao descartar que o prefeito do bairro da Recoleta, o comunista Daniel Jaduy, derrotado por Boric nas primárias, vá ser seu ministro do interior caso ele seja eleito. Com a idade mínima, para se candidatar à presidência, Boric representa a coalizão a provo-dignidade, que reúne a Frente Ampla, da qual o candidato faz parte, e o Partido Comunista. Casti, do ultraconservador Partido Republicano, fundado por ele, venceu o primeiro turno em 21 de novembro e conseguiu alinhar em torno de seu nome todos os partidos da direita chilena. Quantas coisas mais não sabemos sobre você, Gabriel, e vamos conhecendo a medida, que é flagrado e vamos questionando, para que você peça perdão, disparou Casti a Boric em um debate pobre em propostas concretas e rico em polêmicas pessoais. Casti critica o esquerdista por validar a violência dos grupos guerrilheiros de esquerda, que combateram a ditadura de Augusto Pinochet, 1973 a 1990, e por ter se reunido em Paris com Ricardo Palma Salamanca, um dos autores do assassinato do senador ultraconservador Jaime Guzmán, em abril de 1991. Outro aspecto da polêmica campanha foi a confirmação feita por Boric de um encontro com a ex-presidente socialista Michele Bachelet, 2006 a 2010, 2014 a 2018, hoje alta comissária de direitos humanos da ONU, que chegou ao país no sábado. Nós nos reunimos para conversar. Tivemos uma conversa muito boa, disse Boric, ao confirmar informações a respeito publicadas na imprensa mais cedo. Perguntado em uma entrevista coletiva posterior, o deputado afirmou que se tratou de uma conversa longa e que os dois falaram do Chile, do mundo, do humano e do divino, sem dar mais detalhes. O cargo ocupado por Bachelet a impede de demonstrar qualquer tipo de apoio político, especialmente em seu país de origem. Com vistas ao segundo turno de domingo, Kast e Boric moderaram suas propostas, introduzindo mudanças em seus programas de governo. Kast voltou atrás na ideia de acabar com o Ministério da Mulher e reverter a lei do aborto terapêutico, entre outras medidas. Também adicionou gradatividade à sua redução de impostos para as grandes empresas. Boric, por sua vez, reduziu de 8% a 5% o percentual de arrecadação do PIB da reforma tributária, que pretende impulsionar para financiar a ampliação dos programas sociais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau.